Falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho e na sociedade de uma forma geral nos remete à história. Afinal, faz relativamente pouco tempo que conquistamos alguns direitos. Vou citar apenas dois, o direito ao voto em 1932 e o direito a jogar futebol, nossa paixão nacional, que somos tão boas, apenas na década de 80, porque podia afetar nossa saúde e, consequentemente, a nossa possível condição de maternidade. Ou porque, bem da verdade, futebol não era lá considerado coisa de mulher. Tudo isso refletiu na sociedade que vivemos hoje, na forma como nos relacionamos e na forma como trabalhamos. Somos maioria nos bancos escolares, inclusive nos cursos de graduação, no curso superior, mas somos minoria no mercado de trabalho de uma forma geral. E quando olhamos para os cargos de liderança, a nossa representatividade ainda é menor. O mesmo vale para a política. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje não é do copo vazio, mas do copo mais cheio. Sim, é uma mensagem de otimismo. Estamos acostumados a todo dia 8 de março a lamentar o nosso pouco avanço, a nossa demora em conquistas e conquistar algum lugar na sociedade, principalmente em termos de mercado de trabalho. Mas o que eu queria hoje é valorizar esse avanço. Ainda que tímido, ainda que devagar, temos sim o que comemorar. Durante a minha trajetória profissional, eu tive, durante mais de 20 anos, e tenho a oportunidade de olhar de perto esse assunto. De olhar a história do ponto de vista da entrada da mulher no mercado de trabalho, do seu crescimento, da sua ascensão e, principalmente, do que as empresas vêm fazendo em relação a isso. O Great Place to Work foi pioneiro e visionário nesse assunto. Ainda no final da década de 90, para já buscar reconhecer, avaliar e reconhecer quem do universo corporativo já fazia diferença nesse assunto. Quem praticava, tinha políticas e práticas diferenciadas para a mulher trabalhar. E nós chamávamos assim mesmo, práticas para a mulher trabalhar. O que você faz diferente para a mulher? Eu não falava em equidade de gênero. Essa expressão, ela é relativamente nova no vocabulário corporativo. E sabe o que tínhamos ali no passado? E como avançamos nessa pauta? As empresas lá atrás, nesse finalzinho da década de 90, elas ofereciam homenagens às mulheres no dia 8 de março. Algumas estendiam isso para a Semana da Mulher ou ainda para o Mês da Mulher. Havia rosas, havia caixa de bombons, havia palestras, que aos poucos foram convidando ali os homens a participarem também. Aí avançou um pouquinho e a oferta de benefícios cresceu. As empresas começaram a oferecer salão de beleza, manicure e massagem para as mulheres. Embora a gente possa rir, achar um absurdo isso hoje em dia, era considerada sim uma prática diferenciada. Depois vieram as creches. Grandes empresas, boas empresas, ofereciam creches espetaculares para as suas funcionárias poderem trabalhar com a segurança de terem seus filhos por perto. Prática super bacana. Para mães. Aí vieram as licenças estendidas. Em 2006, 100% das melhores empresas para trabalhar oferecia licença maternidade de 4 meses, o que é permitido por lei. Neste último ano da nossa pesquisa, das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil em 2021, mais da metade já oferece licença maternidade de 6 meses. E 5% delas oferece licença paternidade de 1 a 3 meses. Aí você vai falar, poxa, mas só 5%? Sim, só 5% ainda. Mas os homens passaram a ser incluídos nessa pauta e isso é um avanço muito importante. Afinal, estamos falando de equidade de gênero e não de superioridade de gênero. E da mesma forma que ainda temos mais mulheres em pautas domésticas, em afazeres, em cuidados com os filhos, e incluir o homem nessa discussão é um avanço significativo e extremamente importante para todas nós. Portanto, eu queria falar aqui desses avanços que a gente vem conquistando. Da licença maternidade, ainda pulamos para as metas, o acompanhamento estratégico, o acompanhamento de indicadores, de mulheres, o quanto está entrando no mercado, o quanto elas estão crescendo nas empresas e os motivos da sua saída. Sim, as melhores empresas para a mulher trabalhar acompanham tudo isso. Elas fazem de diferente, elas desconstróem esses estereótipos de que alguns trabalhos não são para a mulher ou de que a mulher não tem a missão. Elas colocam isso como uma pauta estratégica, esse assunto como uma pauta estratégica da sua organização e não apenas um modismo. Isso é muito importante para vocês. Seguir o assunto diversidade de uma forma geral e diversidade de gênero, porque está na moda, porque muitas empresas fazem, é um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. E você ainda cobre o risco de arranhar sua reputação e imagem, porque não será uma prática sustentável. E por fim, essas empresas que estão evoluindo e, portanto, a gente precisa comemorar essa evolução, elas acompanham a sua própria evolução, com metas claras e definidas, envolvendo toda a liderança e acompanhando esses indicadores periodicamente, por mês, por trimestre, por semestre ou por ano, para entender se elas estão no caminho certo. Portanto, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. É claro que nós temos uma jornada ainda enorme para percorrer, um caminho enorme para percorrer. E precisamos, sim, acelerar essa pauta, acelerar essa agenda de evolução da mulher no mercado de trabalho e em cargos de liderança. Mas nós avançamos muito. Avançamos da rosa, do bombom, da semana da mulher, para ter metas, para ter indicadores, para ter realmente algo estratégico sobre esse assunto. Olha só que bacana. Avançamos da licença maternidade de 4 meses legalmente para uma licença paternidade estendida. Aliás, o Great Place to Work faz isso também. Tem licença paternidade de 6 meses para os seus funcionários. E só para concluir, mais um dado aqui, para deixar essa mensagem ainda mais otimista. Em 2030, ou seja, daqui a apenas 8 anos, menos de uma década, a porcentagem de mulheres que serão representadas pela riqueza mundial, a riqueza mundial estará na mão de 55% das mulheres, mais do que dos homens. Portanto, a mensagem que eu deixo aqui para concluir é, trabalhe com as mulheres, fale com as mulheres e, principalmente, ouça o que todas nós temos a dizer. Obrigado. Obrigado.